Eu estou muito feliz de trazer a Barretos a clínica Fisioforma, porque a cidade merece uma clínica de esporte. É uma clínica realmente de tratamentos diferenciados para promover muita felicidade e muita autoconfiança e muita saúde, obviamente. E já na minha cintura eu já perdi 6 centímetros. Estou muito feliz. E nós estamos muito felizes em poder proporcionar uma estética de resultado aos nossos clientes. Muitos equipamentos bons. Realmente não é necessário mais sair para fora para poder ter um bom atendimento com equipamentos de primeira linha.